A informação agora é ao vivo, vem pra cena. Investigado por tráfico de drogas, homicídio, entra em confronto com policiais e morre. Lucas Moura, conta pra gente como é que aconteceu de fato esse crime, essa pessoa tinha ficha criminal, qual a versão dele, a versão da polícia. Boa noite. Mariana, mais uma vez boa noite a você e a todos que nos acompanham. Sabe a saídinha temporária? Pois é, foi nesse cenário que esse homem teria, de acordo com a polícia, aproveitado para sair do sistema prisional e não retornou. Estaria lá em Itabaiana, em um bairro conhecido como bairro Invasão, comandando o tráfico na região. Essa ação conjunta, Mariana, é uma ação entre... que teve a participação da polícia civil e também da polícia militar. Esse homem era investigado por homicídio e tráfico de drogas. Ele estava gerenciando o tráfico na invasão, como eu falo, e ele... a polícia começou a receber informações, já tinha a informação de que ele tinha saído na saídinha temporária, não tinha retornado. A polícia também recebeu informações de que ele andava armado na região. Deu início às buscas, portanto, para poder localizá-lo. No momento que a polícia chega até o local em que ele estava, quando a polícia o localizou, ele reagiu, foi atingido, socorrido, mas morreu. Com ele foi encontrada uma arma de fogo, arma de fogo de acordo com a polícia utilizada no momento em que ele reagiu, munições e também pinos de drogas. A polícia pede que qualquer informação nesse sentido seja passada através do Disque Denúncia 181. Pois é, Mariana, mais um caso aí em que a gente percebe a saídinha temporária, que é uma medida, inclusive, muito interessante em alguns casos nos quais a ressocialização funciona, mas é mais um caso em que a saídinha temporária parece não ter funcionado muito bem. Volto com você. Volto com você.